Olá meus irmãos, salve Maria Imaculada, Deus abençoe a todos, mais um vídeo aqui no canal Rafael Souza Maria Oficial Nesse vídeo vamos falar que as nossas fraquezas não cancelam o projeto de Deus na nossa história Eu já peço que você deixe o seu like, ative o sininho e esteja em sintonia espiritual comigo aqui no canal Meus irmãos, Deus tem um projeto para a vida de cada um de nós Em meio a esse projeto de Deus em nossas vidas, aparecem os obstáculos, aparecem os desafios que o mundo propõe para cada um de nós E nesse momento, é o momento de nós olharmos para Cristo Assim como Pedro estava caminhando ao encontro de Jesus e a tempestade era agitada E Pedro quando tira os olhos de Jesus, ele afunda e diz Senhor, me socorre E Jesus fala, homem fraco na fé E é em meio às nossas fraquezas, é em meio às nossas misérias, é em meio às nossas lutas Que surge a misericórdia de Deus E a misericórdia de Deus, ela vem e nos surpreende E a misericórdia de Deus, ela vem e nos levanta Porque a misericórdia de Deus é o encontro da nossa miséria com o amor do Pai Então, é necessário que nos levantemos Não pelas nossas próprias forças Mas confiando na graça da misericórdia de Deus Pois ele conhece todas as nossas lutas, ele conhece todas as nossas fraquezas Que Romanos capítulo 5, versículo 8 diz Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós É por meio, é por causa das nossas fraquezas que ele morreu É por causa das nossas fraquezas que ele triunfou na cruz E quer que triunfemos também Diante dos nossos pecados, diante das nossas misérias Para não nos abatermos Diante das situações que estamos passando no presente momento É ele que nos levanta E talvez você tenha desabafado com seus amigos Talvez você tenha procurado coisas para distrair Aquele momento difícil que você está passando E fica a minha resposta A resposta que São Pedro deu a Jesus Em João no capítulo 6, versículo 68 A quem iremos nós Senhor Só tu tem palavra de vida eterna As palavras de Jesus é espírito e vida E a palavra de Jesus, ela é poderosa Não porque eu estou pregando Ela é poderosa Porque É a expressão do próprio Deus E o verbo de Deus que se fez carne Como nós vimos em João capítulo 1 É o próprio Deus que se encarna na palavra Para nos dar vida E a palavra dele é espírito e vida Essa semana eu tive uma experiência maravilhosa Eu fui no hospital Recebi um convite maravilhoso Para estar pregando a poderosa palavra de Deus Pela primeira vez no hospital Em meio a pregação Você percebe as pessoas Olhando E você vê o brilho no olhar de cada um De cada uma daquelas pessoas Que estavam ouvindo a palavra de Deus Pessoas Que se encontravam com medo Cansadas Com medo do que iriam enfrentar Tinha uma senhora que estava com medo De fazer uma cirurgia Depois Ela me abraçou no final A coisa mais linda Por que? Não foi mérito meu Foi a força da palavra A palavra de Deus Ela não precisa Do Rafael A palavra de Deus Ela tem poder por si próprio E se o Rafael É alguma coisa Se o Rafael Transmite alguma coisa É por causa do poder Dessa palavra Que vem ao meu coração E transborda E é necessário Anunciar Porque foi um mandato De Jesus E eu estou anunciando Ela pra você Que você se levante Pelo poder Da palavra de Deus Que você Volte A estar com o seu coração Sintonizado com o coração De Deus Pois ele Quer te levantar E ele não desistiu Da sua vida Ele não desistiu Da sua história Mesmo em meio As suas quedas O projeto de Deus Ainda continua de pé Sobre sua vida Que Deus abençoe Compartilhe Esse vídeo Com os amigos Não esqueça De deixar o seu like E ativar o sininho Para receber As notificações Aqui do canal Tamo junto Salve Maria Meus irmãos E ativar o sininho